Eu fiz um vídeo explicando toda a linha do tempo da franquia de Zelda, eu praticamente todo vídeo tenho que citar ele, né? E depois eu fiz mais um vídeo falando onde Breath of the Wild e Tears of the Kingdom se encaixam nessa franquia. Tentando principalmente encaixar a história de Tears que tem em volta no tempo. Falei de teorias, usei uma figura de uma linha do tempo criada por um usuário do Reddit, que o cara até comentou no vídeo. Mas isso acabou de ir água abaixo, porque a Nintendo acabou de fazer um pronunciamento falando de uma nova linha do tempo criada pra franquia. É isso mesmo, eu vou explicar isso aqui pra vocês hoje, pra que sempre que vocês vejam nos meus vídeos antigos alguém agora descendo o cacete, falando que eu tô passando informação errada, vocês tragam essa pessoa pra esse vídeo aqui. Esses vídeos foram feitos antes, a Nintendo voltou atrás, eu não tenho culpa. Sem muita enrolação, vamos pro vídeo. A nova linha temporal de Zelda. O que que tá acontecendo? Primeiro eu tenho que explicar pra vocês qual era a visão, o pronunciamento da Nintendo. Então, a gente sabe que no livro Hirola História, eles publicaram a linha do tempo oficial, que é essa que eu fiz o vídeo, né? Em cima. Que não tem muito segredo, se vocês já acompanham o canal, já falei trocentas vezes. Ocarina of Time, ramifica a linha do tempo em três, linha do tempo do herói adulto, herói criança, herói derrotado. Ponto. Aí o que que acontece? Lançou o Skyward Sword, só que eles jogaram o Skyward Sword lá pro começo da linha do tempo, antes da ramificação. Pra ficar mais fácil de trabalhar, né? E depois lançou Breath of the Wild. Ah, Nintendo, mas onde que Breath of the Wild se encaixa na linha do tempo? Qual foi a resposta da Nintendo? Abre aspas. Breath of the Wild se passa no futuro. Tão no futuro, mas tão no futuro, que as três linhas do tempo convergem em uma. Fecha aspas. Então, o futuro de todas as timelines do herói adulto, do herói derrotado e do herói criança, acabam culminando em Breath of the Wild. Até aí tudo bem. Em Tears as coisas ficam um pouco confusas, porque na história a Zelda volta no tempo. E a gente vê que as coisas ali são um pouco diferentes da Hyrule que a gente conhece dos Zeldas anteriores, né? Que foi o meu vídeo da teoria, só que agora a Nintendo voltou atrás nesse pronunciamento de Breath e Tears tá tão no futuro que converge em uma timeline. Na Nintendo Live de 2024, em Sydney, Austrália, foi partilhado por um usuário do X barra Twitter, o Wario64. E o compartilhamento dele eu não vou poder mostrar pra vocês, mas basicamente a Nintendo sugere agora que Breath of the Wild e Tears of the Kingdom se passam numa linha do tempo totalmente nova. Então sim, eles voltaram atrás na cara dura. Eu não vejo tanto problema nisso. O que eles estão falando? Que esses jogos agora fazem parte de uma linha temporal, totalmente nova, uma que talvez ainda não esteja devidamente estabelecida. Apesar da ligação canônica entre todos os jogos, esses dois vivem isoladamente de todo o resto. Bom, o que eu acho disso? Primeiro, Nintendo voltou atrás no seu pronunciamento. Não vejo tanto problema nisso. Não é um... não acho um absurdo. Tá, acontece. E sobre a nova linha do tempo, eu acho interessante e abre muita possibilidade. Possibilidade de quê? De não repetir o mesmo erro. A linha do tempo de Zelda, ela foi criada porque os fãs pediram. Nunca estava nos planos da Nintendo criar uma linha do tempo pra franquia. Cada jogo sempre funcionou como uma história independente. Os fãs que sempre teorizaram essa linha do tempo. Claro, salvo exceções como o Majora's Mask, que é uma continuação direta do Ocarina of Time. O Wind Waker, que também é uma continuação direta do Ocarina of Time, só que de outra linha do tempo. Bom, os fãs pediram, então a Nintendo lançou o Hyrule História com uma linha do tempo. O que que era o problema dessa linha, dessa timeline? Quando eles criaram essa linha do tempo, trazendo a continuidade entre os jogos, praticamente todos os jogos que a gente tem da franquia já existiam. Então, eles tiveram que encaixar. Criamos uma linha do tempo, pegamos os jogos que já fizemos e encaixamos eles onde fizer mais sentido. Isso foi a criação da linha do tempo, tá? Paciência. Então, já tinha um monte de jogo. Ficou... Quando eles lançaram lá em 2011, a linha do tempo pra agora, tem 3, 4 jogos a mais que foram lançados. E agora, a gente só tem 2 que fazem parte dessa linha do tempo. Cara, você criar uma timeline com 14 jogos encaixados na timeline é difícil. Agora, você criar uma timeline que só tem 2 jogos pra encaixar é muito mais fácil. A gente tem o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom nessa nova timeline. E um é continuação direta do outro, entendeu? É fácil de lidar, é fácil de trabalhar, é maleável essa linha do tempo. É só eles fazerem um planejamento. Planejamento que não tinha como fazer no anterior, porque já tinha o jogo tudo lançado. Aqui, eles podem falar, não, a gente tem 2 jogos, é uma linha do tempo nova, vamos nos planejar. A gente vai lançar um jogo assim, assim, assado, pra encaixar aqui, pra casear com aquilo ali. Daí, a gente lança um jogo que vai referenciar isso aqui, aquilo lá. Ok, faz uma linha do tempo planejada, enxuta e sem os furos de roteiro que a outra linha do tempo tinha. Isso eu acho ótimo. Mas, eu acho que isso vai acontecer? Não. Eu acho que sim. Eles viram que tinha muito furo de roteiro, não ia dar pra ficar encaixando o jogo novo nessa linha do tempo, remendada. E eles fizeram uma nova, talvez com o intuito de planejar, mas pelo perfil da Nintendo, pelo perfil da equipe que faz Zelda, o próximo jogo eles vão lançar, sem ficar pensando em linha do tempo. E eu acho que não tem que ficar pensando mesmo. Eles tem que ter a liberdade criativa deles, e depois vão ficar tentando encaixar na linha do tempo nova. Igual foi com a antiga. Existe a possibilidade deles se planejarem agora. Eu acho que eles vão fazer? Não. Mas paciência. De qualquer forma, eu vou continuar trazendo teorias pra encaixar o Tears e o Breath na linha do tempo antigo, porque eu gosto. Eu gosto e teorias nunca vão ser confirmadas, né? Então paciência. Eu sempre vou estar trazendo teoria aqui, até aquelas que a gente sabe que nunca vai acontecer. Cara, uns três dias atrás eu falei da possibilidade do Demise voltar em um novo jogo. Tipo, eu vou ficar viajando na maionese, não importa o que a Nintendo fica falando. Até porque a gente vê que a Nintendo não mantém muito sua palavra, né? Então, por último, Echoes of Wisdom entra nessa nova timeline? Não sei. Ele parece ter muita conexão direta com o A Link to the Past. Eu não tenho uma resposta pra dar pra vocês. Galera, vocês gostaram desse vídeo? Eu espero de verdade que não tenha ficado confuso. Eu falei bastante. Quando o assunto é timeline, o negócio é bem complicadinho, né? Bom, não esquece de se inscrever. Deixa o seu like e clica no sininho pra não perder nada. Eu gostaria de agradecer os três inscritos no canal. Membros, desculpem por eu demorar pra referenciar. É porque eu gravo os vídeos todos numa paulada só. Então, tipo, eu tiro um final de semana, eu gravo uns quatro vídeos e vou postando um por semana. Mas eu já vi que vocês estão aí há um tempo. Lucas Vicente da Silva, Vitor Campos, GTA Gatinho... Cara, o GTA Gatinho, ele tá faz muito tempo aqui no canal. Todo vídeo meu, ele é praticamente o primeiro a comentar. Muito obrigado, mano. Então, se você quer se tornar membro, apoiar o canal, fazer parte dessa galera, eu agradeço muito. Isso ajuda demais. O carinho de vocês é sempre muito importante. Galera, se vocês querem conversar sobre Zelda, não esquece de entrar na nossa comunidade do Discord. Lá tem muita gente nerd, fã, doente e provavelmente disposto a ouvir a teoria que você tem aí na cabeça. Um grande abraço, se cuidem e até a próxima.